Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java Antes de iniciar a videoaula, não se esquecer de se inscrever no canal Para você ficar por dentro das novidades, das postagens que eu estou realizando Também não esquecer em toda videoaula, lembrar de clicar no gostei Para que daí você ajude a gente a divulgar, ajudar também compartilhando Não esquecer de dar follow também no meu GitHub, pois lá que eu posto os códigos das videoaulas E deixar o meu agradecimento aí por eu ter o Berto Mello Pois esse conjunto aí de aulas que eu estou gravando, só foi possível graças ao patrocínio dele Beleza, vamos continuar então Na videoaula passada eu ensinei a vocês a como a gente hospedar o primeiro projeto Agora eu vou ensinar a vocês como que a gente hospeda o drogaria Beleza, primeiro problema O projeto da drogaria, ele precisa de banco de dados Ou seja, ele precisa do MySQL Então agora eu vou precisar configurar o meu projeto Para que ele tenha suporte a banco de dados Aqui no meu ambiente eu só tenho o Tomcat Eu vou ter que adicionar agora o MySQL E no caso colocar quantos clouded eu quero dele Vamos fazer isso então A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou clicar nesse botão aqui Que é alterar a topologia do ambiente O que seria aqui? Isso aqui no caso Seria para eu alterar as propriedades do projeto Vou clicar aqui então Agora eu vou vir aqui Nesse botão SQL que está apagado Vou clicar nele Ao clicar nele Ele vai selecionar por padrão O BaguiaDB Eu vou lá no BaguiaDB Clico E escolho outro banco Eu tenho o BaguiaDB O MySQL O Postgre Ou seja, tudo banco de dados Gratuitos Então eu vou escolher aqui Por exemplo A versão do MySQL 5.7 Que é a mais atual Ou a 5.6 Tanto faz Porque eu vou utilizar Qualquer uma das duas versões Serve Então eu vou marcar MySQL 5.7 E agora Eu vou configurar O Clouded dele Detalhe Aqui está de 1 a 6 Eu vou clicar no Tomcat Olha De 1 a 8 Volto a clicar aqui De 1 a 6 Então lembrando Que o Clouded É configurado Por Serviço Por Aplicativo Então eu tenho que configurar Os Clouded do Tomcat E depois eu tenho que configurar Os Clouded do MySQL Como a versão trial Aceita até 8 Eu vou aumentar Aqui para 8 Então eu vou vir aqui De 1 a 8 Beleza Então Lembrando que esse aqui É o mínimo Que ele starta E ele aumenta Até 8 Então aqui Eu vou ter No caso Começar com 2 Aí quando ele expandir Ele vai para 4 Então eu vou gastar Em média De 29 reais A 172 reais Vou dar Aplicar agora Ao dar Aplicar Ele vai demorar Um pouco Ele vai aplicar Ele até apagou O projeto Ele vai aplicar Algumas configurações Ele vai adicionar Agora O MySQL Ao nosso projeto Novamente lembrando Ele vai demorar Então se você quiser Você pode sair Vai tomar um café Lembrando que Quando ele terminar De adicionar Ele vai te enviar Um e-mail Ele vai te enviar Um e-mail Com os dados Do MySQL Ele vai te enviar Enviar Uma URL Onde nessa URL É para você acessar O cliente Do MySQL No caso Ele usa o PHPMyAdmin O PHPMyAdmin É aquele que vem Com o XAMP Geralmente A maioria do pessoal Que já mexeu com o XAMP Deve conhecer ele Ele vai te mandar Também Um usuário Uma senha E o nome do banco Ou seja Ele não deixa Você criar O que você quer Então a gente vai ter que Quando a gente criou O nosso projeto Eu mesmo criei O meu usuário Criei a minha senha Criei o meu banco Ou seja Com os nomes Que eu queria Agora não Agora eu vou ter que utilizar O padrão Que ele inventar Ou seja Ele inventa Lógico Algumas coisas depois Eu consigo personalizar Por exemplo Ah Consigo personalizar O usuário do banco A senha dele E aqui Então ele está aplicando E aqui no log Você vê Adicionando O nó Mais que ele A drogaria Esse tipo de serviço Aqui de adicionar Pode levar um tempo Já aconteceu Igual eu falei Para vocês Tem horas que é rápido Ele leva um minuto Já aconteceu de levar Dez minutos Mas eu percebo Que essa demora Um pouco Até na versão Trial Na versão paga Ele não tem Essa tanta Essa demora Na versão paga Você vai lá Clicou É quase que Instantâneo Aí Ele adicionou Para nós Agora O suporte Ao MySQL Eu tenho agora Ambiente de drogaria Eu tenho O Tomcat E tenho O MySQL Agora E o MySQL Eu tenho aqui Algumas opções Para ele Assim como O Tomcat Eu tenho aqui Algumas opções Para ele Aí Ele te enviou Um e-mail Ele me mandou Um e-mail Aqui Então ele falou MySQL Node Adicionado Com sucesso Olá Fulano Falar que foi Adicionado Esse endereço Aqui É importante Você não pode Perder ele Ou se você Perder Para acessar É só você Clicar Nesse botão Aqui Você vem No MySQL Você vem Na parte Do ID Aí tem Aqui Abrir No navegador Aquele ícone Você clica Ele abre Esse endereço Aqui Esse endereço É o painel Administrador Do seu banco De dados Que ele criou O usuário Que ele criou Para mim É o root E ele criou Essa senha Aqui Agora Eu vou ter que Logar Para eu começar A fazer a criação Do banco De dados Agora então Vamos criar O banco De dados O que eu vou fazer Eu vou pegar Esse usuário Aqui E vou digitar Aqui Root Vou pegar A senha E vou colar Lá Beleza Executar Ele vai entrar No php MyDmin Eu não vou entrar Em tantos detalhes E como usar O php MyDmin Até para não Consumir As horas Do etelberto Então fica aí Para quem nunca Viu Sugestão de procurar Alguma videoaula Sobre como utilizar Ele Mas em resumo O php MyDmin Ele é Um cliente De banco de dados Assim como O workbench Que a gente usou No curso Ah eu posso usar O workbench Para acessar o dielastic Pode Só que isso Só na versão Paga Por que Para você conseguir Acessar Uma SQL Através do workbench Você precisa De um IP Público E o IP Público Ele só tem Na versão Paga Então ele não Libera IP Público Da versão Trial Então isso Acaba sendo Uma limitação Até Mas beleza Porque a gente Precisa Dá para a gente Conseguir Implantar Sem o workbench Mas guarde Que o workbench O php Admin Resolve o mesmo Problema Então eu vou vir aqui Agora Vou criar O nosso banco De dados Então o banco De dados Só para a gente Lembrar Deixa eu abrir Aqui Deixa eu abrir O hibernate CFG Para a gente Lembrar Deixa eu abrir Aqui Lembra que no Hibernate CFG Estão as configurações Do nosso projeto Então o meu Banco de dados Ele chama-se Drogaria Então eu vou vir aqui Vou apertar Tem vários lugares Eu acho mais fácil Você vir aqui Aperta New Aqui Tem essa opção New Aperta aqui Ele te manda Para uma tela Para criar o banco De dados Aqui Eu vou chamar ele De drogaria E vou apertar O botão Criar Beleza Criei o banco De dados Lembrando Que o hibernate Ele não cria O banco De dados O hibernate Ele cria As tabelas Então ele precisa Criar Você tem que criar O banco na mão Que as tabelas Ele vai criar Para você Tá O que eu vou fazer Agora Agora eu vou pegar Os dados Desse MySQL Na nuvem E vou colocar No nosso projeto Então vamos lá No Eclipse Abre o hibernate CFG Vamos começar A alterar ele Detalhe Linha 13 Linha 13 Eu já tenho que mudar Algumas coisas Por que eu tenho que mudar Eu tenho que mudar Aqui O IP A porta É a mesma E O banco de dados Tá o mesmo Tem que trocar Aqui na linha 14 O usuário Acabou sendo o mesmo Então beleza Na linha 15 Eu tenho que colocar É A senha Que foi gerada Vamos começar A fazer as alterações Então Tem um jeito rápido De você ver Essas informações Então primeiramente No e-mail Deixa eu pegar a senha É mais rápido Então eu vou vir aqui No e-mail Copio a senha Vou colar a senha Aqui ó Vou trocar a senha O usuário É o mesmo Essa linha aqui Eu vou ter que trocar Especificadamente Eu vou ter que trocar Essa parte aqui Pra não ter erro Pra não errar A digitação Faz o seguinte Vai lá no painel De administrador Do de Elastic Procura O MySQL No MySQL Você vai com o mouse Em cima do ID E vai no último botão O último botão aqui Você aperta ele Aí tem aqui Informações Aqui ó Tá aqui ó Ó a URL aqui ó JDBC 2.1sql Vou barra barra Esse daqui É o IP Esse aqui é o domínio É isso daqui Que você tem que copiar Lá no lugar Do 127.001 Então eu vou dar Ctrl C Aqui E vou trocar No lugar Do 127.001 Perceba que aqui também Ele não usa porta Então você não precisa Colocar Então essa parte Da esquerda Você mantém A barra A parte da direita É o barra drogaria Beleza Então eu vou vir aqui Opa O MySQL Startup Update aqui Já fechou Beleza Vou vir aqui Vou substituir Essa parte Por isso aqui Que eu colei Então ficou JDBC 2.1sql 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 Barra barra Aí o que eu estou fazendo Aqui Estou colocando O domínio Que a gente pegou Lá no De elástico E barra O banco Lembrando que Esse barra drogaria É esse aqui Que eu acabei De criar É esse daqui Então agora O nosso projeto Já está configurado Para rodar Ah Outro detalhe Aqui na linha 33 Deixa update Por que deixar update Eu quero que Quando eu Estartar Lembra que update Se o banco Não tiver criado Ele cria A partir da segunda vez Ele valida Então eu vou deixar Update Para forçar A criação das tabelas Então na linha 33 Coloca Update Já posso testar O projeto Ainda não Posso testar Local Com o banco remoto Isso só se eu tivesse O IP público Então para eu conseguir Testar o projeto Com essas configurações Só Hospedando ele Por enquanto Então para essa videoaula Não ficar muito longa Eu vou parar Nesse ponto E aí na próxima videoaula Eu volto Para a gente Até que enfim Fazer a hospedagem Do projeto Da drogaria Beleza Então pessoal É isso então Que eu queria mostrar Nessa videoaula Não esqueça De curtir E compartilhar O canal E a aula A gente se vê Na próxima Ah e lembrando Deixar o meu agradecimento Por eu ter O Berto Mello Pois graças a ele Que está sendo possível Realizar essas aulas Abraços A gente se vê Na próxima Até mais